Olá pessoal, aqui é o Marcelo Pintor da página Marcelo Pinturas Gente, vou mostrar uma diferença para vocês aí Como vocês podem ver aí, o telhado todo sujo, encardido de muitos anos já sem pintar Formados por fungo, enfim Olha só a diferença, estou aqui simplesmente fazendo o primeiro processo Que é a parte de limpeza, né? Vou mostrar para vocês agora uma parte do depois, somente limpeza, hein gente? Mudou bastante, né? Olha só Somente limpeza da VAP Vou fazer pintura aqui no telhado Infelizmente, a parte esquerda aqui, como vocês podem ver É umas telhas bem fininhas Nem vou me arriscar a estar mexendo Na verdade, nem por minha culpa, né? O cliente não quis, na verdade, né? Que essas telhas aqui são grossas Pode até pisar em cima Bem reforçada Infelizmente, essa parte esquerda aqui, ó Como vocês podem ver, elas são bem fininhas Na verdade, vai ter que trocar toda essa parte aqui Mas olha só Somente limpeza, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, sai tudo. Olha só Vem trabalhando com a VAP Retirando todo o excesso do bolor Retira todo o excesso do bolor Espera secar E vou vir com a pintura Uma resina especial Própria para telhas